A Sura dos Aposentos Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Ó vós que credes, não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e temei a Alá, por certo, Alá é oniovinte, onisciente Não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e temei a Alá e a seu mensageiro Ó vós que credes, não eleveis vossas vozes acima da voz do profeta, E não alteeis o tom ao lhe falardes, como alteais uns com os outros, para que vossas obras se não anulem, enquanto não percebeis Por certo, os que baixam suas vozes diante do mensageiro de Alá, esses são aqueles cujos corações Alá pôs a prova para a piedade, Eles terão perdão e magnífico prêmio Por certo, os que te chamam de fora dos aposentos, sua maioria não razoa E se eles pacientassem, até que tu saísse a seu encontro, ser-lhes ia melhor, e Alá é perdoador, misericordiador Ó vós que credes, se vos chega um perverso com um informe, certificai-vos disso para não terá um milho de Deus, lesar por ignorância certas pessoas. Então, tornar-vos íeis arrependidos do que havíeis feito. E sabei que entre vós está o mensageiro de Alá. Se ele vos obedecesse em muitos dos assuntos, embaraçar-vos íeis. Mas Alá vos fez amar a fé e a formoseou-a em vossos corações e vos fez odiar a renegação da fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os assisados. Por favor e graça de Alá. E Alá é onisciente, sábio. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وإلا أقتصدوا فإن الله يحبب المؤمنين إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بينَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Os crentes não são que irmãos então reconciliai vossos dois irmãos que pelejarem e temei Allah na esperança de obter desmisericórdia إِنْ عَسَا أَيَّ كُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعْسَلِسْمُ الْكُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلَّمْ يَتُبْفَ أُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ó vós que credes que um grupo não escarneça de outro grupo quiçá este seja melhor que aquele nem mulheres de mulheres quiçá estas sejam melhores que aquelas e não vos difameis mutuamente e não vos injurieis com epítetos depreciativos que execrável a designação de perversidade depois da fé e os que se não arrependem esses são os injustos يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظَّن إن بعض الظَّن إِثْم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَيَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Ó vós que credes evitais muita das conjecturas por certo uma parte das conjecturas é pecado e não vos espieis e não faleis mal uns dos outros pelas costas algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto pois odiá-la íeis e teme Allah por certo Allah é remissório misericordiador يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْذَا وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَلَاكِمْ كُولُ A fé não entrou em vossos corações e se obedeceis a Allah e a seu mensageiro ele nada vos diminuirá de vossas obras por certo Allah é perdoador, misericordiador إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْكُسِهِمْ Os autênticos crentes são apenas os que creem em Allah e em seu mensageiro em seguida de nada duvidam e lutam com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Allah esses são os verídicos dizem ensinareis Allah a vossa religião enquanto Allah sabe o que há nos céus e o que há na terra e Allah de todas as coisas é onisciente يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيْيَ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْ إِيمَانِ إِن كُمْتُمْ صَادِقِينَ eles consideram que te fazem mercê por se islamizarem dizem não considereis vossa islamização como mercê para mim ao contrário Allah vos fez mercê por haver-vos guiado a fé se sois verídicos por certo Allah sabe o invisível dos céus e da terra e Allah do que fazeis é onividente e e Obrigado.